Boa noite. O Jornal Liberal, 3ª edição, começa agora destacando as seguintes notícias. A estadualização da SEAS e a dúvida do governo Helio Gueiros quanto ao policiamento dos garimpos. Voltamos em instantes com estas e outras notícias. Os ministérios da área econômica e educacional querem que os professores que estão à disposição de outros órgãos retornem à universidade. Um levantamento feito pelo Ministério da Educação dá conta de que existem 8.600 vagas disponíveis nas 40 instituições de ensino superior em todo o Brasil. A Universidade Federal do Pará está incluída neste caso? Nós fizemos uma estimativa alguns meses atrás de 34 vagas decorrentes principalmente de falecimento, aposentadoria ou exoneração. Agora, estamos fazendo para o segundo semestre uma nova projeção, tendo em vista que o governo infelizmente tem estimulado a aposentadoria. E com esse estímulo, principalmente provocado pelo decreto 2424, é possível que venha a ocorrer um número bem mais elevado de aposentadorias, o que provocaria então um número bem maior de lacunas. A Caixa Econômica Federal está preparando seus funcionários para enfrentar a aposentadoria através de um programa. O PPA, Programa de Preparação à Aposentadoria, da filial da Caixa Econômica de Belém, tem como principal objetivo fazer uma reflexão e preparar as pessoas para o período pós-trabalho. O primeiro passo para implantar este programa foi dado neste encontro que reuniu vários aposentados da Caixa Econômica. No encontro, foi discutido as questões polêmicas do período de transição de trabalho à aposentadoria. A partir daqui, aposentados e pré-aposentados terão discussões sobre uma forma para encarar a aposentadoria não como um período de inatividade ou incapacidade do indivíduo. A partir do dia 2 de julho, a CEASA volta a atuar com o varejão. A central de abastecimentos está ainda deixando de ser vinculada ao governo federal para ser estadualizada. A CEASA do Pará, passando para o Estado, ela vai se agregar à política agrícola do Estado, coordenada pela Secretaria de Agricultura, e podemos assim prestar assessoria aos municípios do interior na criação de regionais de abastecimento com o propósito que nós já temos para a CEASA de Marabá, a CEASA de Santarém. Como também podemos auxiliar os prefeitos na política de abastecimento dos seus municípios. O governador do Estado ainda não definiu como será o policiamento em Serra Pelada. Veja a seguir. O trânsito em Belém. O que motoristas e pedestres acham do trânsito nas ruas de Belém? Para muitos, a confusão é geral. Dirigir nunca foi uma tarefa fácil, principalmente em Belém, onde ninguém respeita semáforos, faixas ou pedestres. Cada um quer ter mais razão que o outro. Aí, a confusão está formada. E é justamente quando o sinal está vermelho para os pedestres que eles se arriscam correndo pela rua, driblando os carros. Os motoristas reclamam que não tem vez, e que o ideal seria colocar um sinaleiro para melhorar a situação. Que parte de Belém é pior para dirigir? O senhor, cidade, comércio. É o trânsito mais desorganizado que eu já vi no nosso Brasil, e esse de Belém. O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar a situação do trânsito aqui? A todo o pessoal do DETRÁ. Esta manhã, na Riachoeiro, com o presidente Vagas, o policial de trânsito, ao invés de parar o motorista, tentou multar o ciclista. As placas de sinalização existem, mas o pessoal parece que não liga. Os motoristas alegam que a razão para estacionar em local proibido é a pressa. O condutor deste chevette, chapa branca, já ia estacionando o carro no ponto de táxi. Mas quando viu que estava sendo filmado, tratou de ir embora e procurar outro lugar para estacionar. O governador Helio Gueiros ainda não decidiu que posição tomar quanto ao policiamento no garimpo de Serra Pelada, o maior de todos os garimpos do estado. Os agentes da Polícia Federal estão deixando de policiar todos os garimpos. Veja bem, se a competência do policiamento no garimpo é da Polícia Federal, ela tem que estar lá, receba ou não receba da Caixa Econômica. E se não é dela, ela não tem que estar lá, receba ou não receba da Caixa Econômica. Agora, dizer que só está lá enquanto a Caixa pagar, não tem sentido. Ela se tem de ficar lá, porque é da sua competência, ela vai ficar. Paga ou não paga a Caixa Econômica? Isso é secundário. Era só o que faltava. E se dizer que a polícia só pode atuar em alguns setores, se for paga por uma entidade particular. Porque a Caixa Econômica, eventualmente, é do governo, mas podia não ser. É uma entidade como outra qualquer. Não tem sentido a Polícia Federal ser paga para a Caixa Econômica para cumprir com o seu dever. Se é que é dever dela, está lá. E agora, a última notícia desta edição. A partir de segunda-feira, as tarifas telefônicas estarão 17,78% nas caras. O último reajuste nas tarifas aconteceu há 34 dias e foi de pouco mais de 19%. Boa noite.